Compre coins na SafeFootCoins, uma loja segura e barata. Use o cupom COLAI para ganhar 6% de desconto, os links estão na descrição. Jogos de Play 4 e Xbox One a partir de R$ 70,00 e de Nintendo Switch por R$ 99,00. Temos também gift cards, link na descrição. Opa, quer ter dicas de trade e melhorar sua jogabilidade? Fique rico e jogue bem no FIFA. MaisFoot.com.br, acesse o nosso site, escolha o seu plano e vem participar com a gente. Link na descrição. Fala, meus manos, tudo tranquilo? Eu sou o Regis. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você gostar, não deixe de se inscrever aí, meu queridão, de dar o seu like e, obviamente, de mostrar esse vídeo aí para o seu amigo, que eu tenho certeza que vai ajudar demais. Outra coisa importante é que você me siga aqui nas redes sociais, Twitter, Instagram e também lá na Twitch, rapaziada, a plataforma onde eu estou fazendo lives quase todos os dias, twitch.tv.com.br, é muito importante que você me siga lá. Demorou? Bom, meus manos, então no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu time e eu quero explicar uma coisa para vocês que é muito importante e que eu vejo, né? No meu modo de ver, no meu ponto de vista, que é a característica mais importante dos jogadores e que poucas pessoas se atentam a isso, né? Muitas pessoas não sabem o que é, né? Algumas não compreendem, mas essa característica dos jogadores, ela é essencial para o seu desempenho e eu vou explicar aqui para vocês, tá ok? Bom, vamos lá então. Se vocês olharem aqui no menu dos jogadores, né? Ou até mesmo lá no FUTBIN, vocês vão encontrar nas informações dos jogadores, na sua biografia o Working Rate, né? Que é a dedicação do jogador. Eu já falei disso em outros vídeos, mas agora exclusivamente eu quero falar do ataque. Então, é muito importante você observar qual é o Working Rate do seu jogador para ataque. Obviamente os jogadores atacantes. Então, eu tenho aqui o Hazard, tem o Working Rate alta para o ataque, certo? Eu tenho o Mertens com o Working Rate alto para o ataque. Aqui do outro lado, o Sonaldo com o Working Rate alto para o ataque. E o Salah com o Working Rate alto para o ataque. Ou seja, todos os meus atacantes aqui têm a dedicação alta para o ataque. Porém, eles têm uma característica em alguns deles que é um pouco ruim. Por exemplo, o Salah, o Son, ele tem dedicação alta para a defesa. Então, por tendência, ele vai voltar. O Salah, o Hazard e o Mertens não. Porém, rapaziada, existem jogadores que têm o Working Rate para o ataque. Mesmo eles sendo atacantes, ele tem o Working Rate para o ataque médio. E no que isso interfere? Bom, todos vocês sabem que existem instruções para os jogadores. Tá certo? Então, todos os jogadores podem ser instruídos a fazer determinados movimentos. Então, se vocês derem uma olhada, existem vários jogadores que são atacantes, mas possuem o Working Rate alto para o ataque. Médio para o ataque. Por exemplo, eu vou pegar dois exemplos aqui que com certeza vocês conhecem. Obviamente, eu não tenho esses jogadores aqui e vou pegar eles de conceito. Mas o primeiro deles é só um tal de Ronaldo Fenômeno. Certo? É, esse daqui ainda não existe. Tem que pegar o outro Ronaldo. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê disso daqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tem o Working Rate para o ataque. A dedicação dele no ataque é média para a defesa é baixa. Nossa, mas isso é ruim. Ele não vai fazer gol, ele não vai ficar na área não, rapaziada. Isso tem a ver muito com a movimentação. Porém, o que acontece é que um jogador como o Ronaldo, tendo o Working Rate médio, né? Médio ali para o ataque, significa que ele vai fazer muitos movimentos para vir buscar o jogo. Ele vem muitas vezes buscar a bola. Então, por isso ele tem esse Working Rate médio. Outro exemplo, que é um cara que joga muito bem armando o jogo, vindo de trás, é o próprio Messi. Ele também tem o Working Rate médio para o ataque. Beleza, para os atacantes não é tanto problema, porque aí ele vem aqui e faz uma movimentação como se ele fosse um segundo atacante, né? Se a gente olhar aqui nas táticas personalizadas, nas instruções, a gente pode colocar aqui nas corridas ofensivas para ele fazer um falso 9, por exemplo. Que é o que? O falso 9, ele recua em direção ao meio campo para criar espaço para os companheiros. É algo, por exemplo, que o Firmino faz muito lá na equipe do Liverpool. Então, é mais ou menos isso que significa esse falso 9. E mesmo que você coloque, suponhamos que eu tinha aqui o Ronaldo Fenômeno, que tem um Working Rate alta, média para o ataque. Mesmo que eu coloque para ele ficar no ataque, ou para ele nunca voltar para o meio de campo, isso principalmente no que diz respeito aqui às jogadas ofensivas, ele vai voltar para buscar a bola. Eu não preciso colocar aqui falso 9. O Working Rate dele faz ele voltar. Agora, o que pega, rapaziada, é aqui nas pontas. Então, como vocês já viram, eu estava explicando aqui que os meus dois jogadores que vão para as pontas, quando eu jogo em uma formação mais ofensiva, o Mertens vai em uma ponta e o Salah vai na outra. Então, aqui é muito importante que esses jogadores tenham uma dedicação alta para o ataque. Porque quando é média, rapaziada, os pontas dificilmente vão correr pelas pontas ali, chegar na linha de fundo, eles ficam muito no setor do meio campo e isso prejudica demais. Tem muita gente que não gosta, por exemplo, de usar o Best, exatamente por isso. O George Best tem média, média. Ele joga melhor como meia esquerda ou meia direita do que efetivamente um ponta. Porque o ponta tem instruções muito parecidas com o de atacantes. E, geralmente, atacantes técnicos, como é o exemplo do Ronaldo, você pode pegar aí também outros, como o Henri e o Van Basten, eles têm dedicação média para o ataque. Porque são jogadores que fazem uma movimentação alta ali. O Rivaldo, o Garrincha, o Butragain, todos esses caras têm dedicação média para o ataque. Porque eles têm essa tendência de vir buscar a bola para construir a jogada também e abrir espaço para a chegada de outros jogadores. Então, aqui eu recomendo para vocês. Os atacantes, os jogadores que jogam na frente, não necessariamente precisam ter o working rate alto de dedicação ao ataque. Se ele tiver média, está ok, porque ele também vai vir buscar a bola no meio campo, ele faz algumas movimentações ali na entrada da área. Isso é interessante para a sua dinamicidade do jogo. Já os seus pontas ou os meias, é muito mais interessante que esses caras aqui, sim, tenham dedicação alta para o ataque. Porque eles vão atacar e também vão se posicionar lá na frente para chegar e entrar dentro da área. Isso é muito importante e, às vezes, o pessoal não sabe como é que isso funciona. Tá? Então, lembre-se sempre, se o seu jogador não estiver ficando muito na área, se o seu atacante está saindo muito, olhe as instruções. E, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui que há uma instrução para você dar uma mudada nisso. Nessas instruções aqui, você pode vir aqui para o seu atacante e, no apoio defensivo, você pode pedir para ele ficar no ataque. Ele não volta para defender e, nas corridas de apoio, a gente tem aqui... Não é corridas de apoio. Deixa eu ver... Aqui. Nas corridas ofensivas, você pode deixar da forma que quiser. Mas eu costumo deixar para que esse cara aqui chegue por trás. Ok? Porém, é o que eu falei. Se você pedir para ele ficar no ataque, ele não volta para defender. Mas, como ele tem uma instrução média para o ataque, ele vai voltar para pegar a bola, ele vai voltar para tentar criar uma jogada e é por isso que você precisa ficar atento sempre ao working rate dos jogadores para ver qual é a sua qualidade. Muita gente fala, e é muito importante vocês notarem isso, que existem vários DMEs aqui que as pessoas não fazem exatamente pela dedicação do cara. Esse daqui, beleza, tem alta para o ataque. o Corona. Está vendo? O Corona, ele tem média média e ele joga mais pela meia. Esse cara aqui, ele não vai chegar tanto lá na frente. Ele vai ficar nos entornos do meio campo ali. Está certo? O William, dedicação alta para o ataque e alta para a defesa. Beleza, ok. E aí, a gente vai vendo vários outros jogadores, por exemplo, o Papo Gomes, muito bom. Alta para o ataque, média para a defesa. Mas, existem alguns jogadores, o Drogba tem alta alta, o Owen tem média média, está vendo? Ou seja, ele é um atacante que volta para buscar a bola, joga mais como segundo atacante. E é bem a característica dele, o Raj, que é meia, é média. O Butraghenho é média média, que também é mais como segundo atacante, não é centroavante. Aí, a gente olha outros jogadores, o Hugo Santos, alta média, beleza, esse é mais centroavante. Vamos ver aqui outros atacantes, só tem o Ian Wright, média média, também é um segundo atacante. O Rivaldo, alta baixa, então o Rivaldo, ele pode jogar muito bem como atacante, certo? E aí, a gente vai olhando vários outros jogadores aqui e a gente vai fazendo essas análises, né? O Close é centroavante, o Cliver é centroavante, o Crespo, média média, ele apesar de ter característica de centroavante, ele sai bastante para buscar. E aí, quando o seu atacante volta para buscar a bola, você tem que olhar a qualidade no passe, você tem que olhar a visão de jogo dele, então muda um pouco os atributos e é por isso que eu fiz esse vídeo. Então, explico para vocês e falo novamente. A dedicação do jogador para o ataque e para a defesa é crucial no seu desempenho dentro das partidas, ok? Então, meus queridos, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Mais uma vez, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, não deixe de me seguir também nas redes sociais, Twitter, Instagram e lá na Twitch, plataforma onde eu faço lives, twitch.tv barra cola e games. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradeço demais pela companhia de todos vocês, do Mais Cola e um grande abraço, fui! e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma